Música Olá, bom dia! Guilherme Camocardi, seu guia de turismo na cidade do Rio de Janeiro Você está assistindo mais um vídeo Rio for Fun da série Rio for Food Vou estar mostrando para você hoje um clássico aqui de Copacabana O Adega da Pérola A gente vai estar provando várias comidinhas legais Eles são especializados em tapas espanhóis e petiches portugueses E durante o vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouco da história E o que a gente vai estar degustando Bora! Vamos nessa! Música Chegou a hora mais esperada A hora da comida, a hora do almoço Para você que está com fome, espero que você já tenha almoçado Porque agora vai ser show de comida Estamos aqui na Adega da Pérola Foi fundado em 1957 por três portugueses, três sócios Lá da Ilha da Madeira E depois que os donos faleceram, um dos donos faleceram Três amigos, três antigos clientes da casa Se uniram para dar continuidade às operações da casa Vamos começar aqui, bolinha de bacalhau Roam up de sardinha Que é o arenque, mas aqui no Rio não tem arenque Então a gente faz com sardinha Aqui é a rã Então um dos poucos estabelecimentos no Rio Que você pode comer carne de rã A gente pediu a milanesa e ela inteira Aqui um clássico espanhol O alho cru Que nem parece você estar comendo o alho Ovo a vinagrete Então a casa aqui é especialista em tapas espanhóis E ACP, petiscos portugueses Aqui a gente pediu cavalinha Sardinha E eu acho que é isso, gente Já para começar, estou aqui com o meu amigo Daniel Obrigado pela visita E aí, tudo bem? Eu tenho um projeto que se chama Rio Bohêmico Com a minha amiga Rafaela e a Renata Que a gente faz um circuito de putikins aqui em Copacabana Então a gente passa aqui, começa no Adega da Pérola Vai até o Pavão Azul E finaliza no Real Show Vou estar deixando depois as informações aqui E a gente vai estar incluindo também essa experiência No Airbnb Experience Muito em breve vai estar lá na plataforma Então se vocês quiserem um dia conhecer Ou fazer esse passeio É só entrar em contato comigo Com a Rafaela e com a Renata Vou deixar o nosso contato aqui E é isso, acompanha aí A gente vai começar a degustação Vamos ver se essa rama está boa Costumo botar um limãozinho Adoro uma fritura Adoro uma milanesa Olha, peguei a parte aqui da cabeça Um pouco de osso Tem gosto de franga milanesa Lembra muito franga milanesa Eu adoro Olha, você vê pela carne bem rígida Branquinha Eu adoro Lembro, é um festival que tinha Não lembro se era no recreio Ou na freguesia nos anos 80 Comia direto Meu pai me levava Então essa é a lembrança Que eu tenho da minha infância E legal que aqui ainda continua Mantendo essa tradição Com os lugares que oferecem Essa iguaria no Rio Não, se você ver O amigo não está nem na metade Olha o prato do cara Cara, só terminei aqui a rama Já estou aqui no bolinho de bacalhau E ainda falta isso aqui tudo Ainda bem que eu trouxe aqui o O Dani Boy, parceiro Para o reforço Vem aqui Esse aqui é o Romox Olha que coisa linda Não E temos mais outras coisas Sardinha Sardinha Polvo Avalinha Vamos ver aqui como é que está o Romox Outro clássico aqui da Adega da Pela E aí, bom? Um tarte ou não? Muito bom Ainda bem que sobrou aqui pra gente Muito bom E come com a mão ou come com gás? Cara, eu chamo comer com a mão Vai ter uma parada aqui ou outra que eu vou comer com garfo Tipo a cavalinha aqui e o povo Mas o resto eu como com a mão Estilo asiático Finalizando aqui mais um vídeo Rio for Food Comemos muito Ainda bem que eu trouxe aqui o meu amigo Daniel E o Marcos está me filmando aqui Pra reforço Porque veio muita comida Mas olha, eu indico de você vir aqui pra conhecer Pra pedir um petisco Aqui é especializado, como eu falei no início do vídeo Tapas espanhóis e acepipes e petisco português Então você pode vir aqui só pra petiscar Pede uma porção Bem a peso A cada 100 gramas Cada petisco Pode pedir um bolinho de bacalhau Ou apenas só beber uma cervejinha Um happy hour Antes de ir pra balada Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Dá um like Deixe seu comentário E não deixe de assinar o canal aí Pra você estar acompanhando As próximas aventuras gastronômicas no canal Beleza? Te vejo no próximo vídeo Valeu!